oi janelinhas oi janelões está começando mais um vídeo do canal janela do riso dá pra imaginar aí né hoje o tema é halloween e nós vamos fazer uma slime temática, uma água, ninguém não sai, mas saiu saiu, é um slime temática sem cola sem cola, então você vai poder fazer com os produtinhos que tem na sua casa nós vamos utilizar o que? polvilho, as vezes a gente chama daquele toquinho de pé pra quem tem xulé, xulé, então você vai precisar de polvilho vamos usar isso aqui, vocês já sabem o que é né? na verdade isso aqui que vocês já sabem o que é é nada mais nada menos do que o que você já tem em casa porque você pode utilizar decadente, você pode utilizar shampoo, pode utilizar crime de cabelo então pode ser qualquer produto que possa substituir esse dove aí que nós vamos utilizar e para dar uma cor mais velante, nós vamos utilizar o corante de cor preto o que você faz assim é pra que eu acho que é pra vocês já ficarem tontos e piratizados vamos começar um pouquinho do dove um pouquinho do dove bem pouquinho dá um pouquinho você acha que já tá bom? eu acho que já tá bom, tá bom porque vai usar polvilho senão vai ter que gastar o polvilho todo ó gente, acho que botou até demais que é o polvilho você tem que usar agora o polvilho inteiro, então vamos lá né? até esquecemos de nos apresentar gente, meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thayne meu nome é Gabriele, pode me chamar de Gabi e vamos ao que interessa que é nosso slime, nosso slime tem mágica cadê a cozinha? e vamos pegar essa colher aqui pra mexer colher né gente? colher cor 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 tá fechada tá fechada é melhor vamos ter que abrir vamos ter que abrir pode colocar toda toda não né? uma parte uma parte gente, é uma receitinha super simples dá pra você fazer tranquilamente em casa mas não custa nada pedir ajuda ajuda da mamãe, do papai, do titinho eu acho que pega um pouquinho mais de tinta mais tinta pra ficar bem pretinha gente é exagerada ela é desliza agora vai ficar preta bastante preta vamos lá mexendo mexe 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 gente, eu acho que pela quantidade de dobre que a Gabi colocou vai ter que usar o polvilho mais polvilho é, vai ser polvilho inteiro raja polvilho gente do céu mais polvilho mais polvilho você esqueceu que você botou eu exagerei bota polvilho bota polvilho bota polvilho gente, quando vocês forem fazer essa receitinha na casa de vocês coloca menos creme, tá bom? senão vai usar muito polvilho muito polvilho mais polvilho mais polvilho mais polvilho ai gente, mais polvilho gente, e finalmente a gente terminou de fazer a nossa slime era uma slime de cor escura, no caso preta mas, acabou ficando roxa deu uma cor legal sai bruxinha sai bruxinha sai bruxinha é monsego sai o que eu sou é monsego eu acho que até o monsego e a bruxinha estão comemorando a nossa slime de Halloween que caiu um pedacinho ali na mesa caiu um pedacinho gente, olha uma coisa tem que ser sincera com vocês não usou cola então quebra um pouco, claro porque tá sem cola a gente usou o que? o dove vocês já sabem o que é a gente usou corante a gente usou polvilho polvilho aqui do lado polvilho aqui daqui do lado no final das contas fica com a marquinha dos dedos vocês estão vendo aí vocês veem que tá um pouquinho quebra disso porque foi sem cola e depois, gente se ela ficar durinha se ficar com cara de massinha de massinha é só você colocar um pouquinho mais do dove ou do sabão líquido ou do shampoo que você tiver em casa porque ela dá uma amolecida e dá para você ficar bastante ainda olha, faz o barulhinho faz o barulhinho tem o clique fica com as marquinhas do dedo e fala 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 e faz o barulhinho quanto é vamos falar em salve janelinhas porque agora é nosso momento salve janelinhas um super salve galera o seu comentário pode aparecer agora na nossa telinha e se o seu comentário não aparecer agora comenta de novo deixe a sua receita deixe o seu gostei deixe o seu salve qualquer comentário está valendo e a produção pode te selecionar e o seu comentário pode aparecer na nossa telinha um beijo gente continua sintonizada deixa o like aí e segue a gente nas redes sociais Gabi eu tinha esquecido a nossa fanpage está aparecendo aí janeladorriso1 e o nosso instagram é janeladorriso tudo junto eu quero ver vocês lá um beijo gente salve janelinhas amigas 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 amigas